Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no estande do mundo afora, meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec Manutenção sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal, com este vídeo aqui eu quero tirar de uma vez por todas as dúvidas que sempre aparecem depois que eu postei a montagem deste amplificador que usa aquele TDL2030 este amplificador aqui é um amplificador de 30 watts, são 15 watts por saída e vez por outra eu recebo o e-mail de uma pessoa que está perdido na ligação da alimentação do amplificador diferentemente de outras placas que eu tenho mostrado aqui no canal essa placa é alimentada, para que você a alimente adequadamente você vai precisar de um transformador como este daqui esse transformador eu recebi lá do pessoal da Comando Transformadores deixa eu só puxar aqui vou dar um zoom aí, pronto esse transformador eu recebi lá do pessoal da Comando Transformadores pessoal, são transformadores de excelentíssima qualidade recomendo, vou deixar o link aí, eles vendem pelo Mercado Livre foi lá que eu comprei, entendeu, esse transformador aqui ó, né, ele é bivolt e aqui na sua saída são 12 volts, né, a 5 ampere que é a especificação adequada para usar com esse amplificador certo, e daí eu recebo, eu recebo muitas dúvidas como a seguinte Ron Yvon, eu posso usar uma fonte ATX, né, para alimentar esse amplificador? a resposta é não Ron Yvon, eu posso usar uma fonte DC para alimentar esse amplificador? a resposta é não você precisa de uma tensão AC, certo? tensão DC não vai fazer funcionar esse amplificador e pode acontecer de você danificá-lo, tudo bem? eu acho que eu tenho certeza que eu falei sobre isso, né nos vídeos que eu montei esse amplificador mas, infelizmente, sempre tem aquela pessoa, né que não se atenta, que não presta atenção e acaba ficando sem saber o que fazer então, pessoal, na entrada aqui da tensão deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui, ó, né aqui vai entrar a tensão AC vinda do transformador são três fios o fio do meio é o zero volt, né o terra e os dois fios das extremidades são 12 e 12 volts é o que vai entrar aqui certo? sendo AC, como eu já falei e aqui vai sair são as duas saídas para as caixas, né para os alto-falantes aqui você vai entrar com áudio pode usar o áudio do seu smartphone do seu computador isso aí quem vai decidir é você tudo bem? explicado isso aqui vamos fazer novamente um teste e encerrar, né esse vídeo para que não reste nenhuma dúvida a ligação aqui, ó a ligação aqui é muito simples veja só aqui na entrada, você nesse se você também for adquirir esse transformador da comando transformadores, né e ele se ele for bivolt você vai receber ele com três fios, né esse fio vermelho aqui é o de 220 esse aqui é o de 127 esse aqui é o de 0 volts, né então o que foi que eu fiz? como a tensão da rede elétrica aqui da minha região é 220 então eu eu liguei aqui, ó liguei o terra aqui o terra aqui no 0 volts e o fase aqui eu liguei no 220 né coloquei um plug aqui, ó e só ligar na tomada ele vai ser alimentado com 220 né e vai transformar esse 220 em 12 volts beleza? então vamos fazer um teste vou ligar ele aqui na tomada eu conectei ele, né aquelas minhas caixas né outra coisa pra que você tenha um som bacana pessoal é ter boas caixas, né vamos colocar aqui algumas músicas e ver o que é que esse amplificadorzinho pode fazer pela gente, né pessoal o seguinte infelizmente mais uma vez eu tive aí o meu vídeo bloqueado pelo Youtube por ter usado algumas músicas que imaginei que não tivesse problema com o Copyright mas infelizmente acabei descobrindo da pior forma possível que as músicas que eu tinha escolhido tinham problemas com o Copyright daí infelizmente tive que excluir o vídeo que eu tinha postado ontem estou gravando aqui outra vez e vou postar pra vocês de novo mas foi bom porque eu vou adicionar mais algumas informações que eu acabei não adicionando no vídeo passado todas as informações que eu passei aqui referente a esse amplificador valem também pra esse outro né que esse outro daqui também ele usa o mesmo TDA o 2030 ok e ele é alimentado da mesma forma né ele é um pouquinho diferente eu também tenho um vídeo aí falando sobre ele né ele vai ser alimentado também com esse transformador né lembrando que nós recebemos lá do pessoal da comando transformadores ele vai ser alimentado com um transformador como esse preferencialmente como eu já falei escolha né esse de 12 mais 12 com 5 ampere daí você vai poder retirar aqui do seu amplificador toda a potência que ele que ele nos fornece de 30 watts que são 15 watts por canal tudo bem e é isso as informações eu já passei só queria frisar isso aí que eu acabei esquecendo e outra coisa também que não você não não pode se esquecer se você se você adquirir um transformador como esse que eu adquiri né que ele vem com 3 terminais aqui na entrada certo vai vir com 3 fios um fio referente a 127 volts outro fio referente a 220 volts e outro fio o neutro você tem dependendo da tensão elétrica da rede aí da tua residência né da tua região você vai ter que isolar um dos fases né pra que você não 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 tome choque não não dê um curto circuito aí certo como eu vou usar o o neutro e o fase de 220 eu insolei aqui né o 127 volts tudo bem pra não ter problema passei aqui uma fita isolante e não vou ter problema nenhum tá certo né lembrando disso aí agora vamos mais uma vez fazer aí os testes que nós havíamos tínhamos feito no vídeo passado mas o youtube bloqueou o nosso vídeo agora vamos fazer outro tá aqui eu já conectei tudo certinho vou colocar aqui uma música pra rodar né e vamos ver como é que ele vai se comportar esse daqui eu tenho certeza que não vai ter problemas de coporite vamos lá ele já tá no volume considerável ali mas nós vamos aumentando né a medida que for necessário que for a Se inscreva. Se inscreva. Então pessoal, como vocês podem ver aí realmente o amplificador, o TDA 2030 realmente ele é muito bacana, né? Mesmo sendo de 30 watts, ele consegue aí nos trazer uma boa qualidade sonora, né? E com uma potência considerável. Deixa eu só abaixar aqui mais um pouquinho. Outra coisa que eu já deveria ter falado, mas vou adiantar aqui para vocês. Para as pessoas que forem adquirir tanto esse quanto esse outro aqui, lembrando que esse daqui eu não tenho em estoque, infelizmente, né? Eu tenho três unidades desse daqui. Para as pessoas que forem adquirir... Deixa eu dar uma pausa aqui. Lembrando que para você aumentar a eficiência, é bom que você refrigere da melhor forma possível os dois TDAs aqui, né? Esses dissipadores são mais ou menos, não são os melhores. Mas você pode adicionar dissipadores mais robustos. E se você quiser fazer um negócio mais incrementado, e se você puder também, né? Coloque uma ventoinha para refrigerar o dissipador que você colocar aqui. Se você conseguir colocar um dissipador tipo esse daqui, ó. Dois dissipadores como esse aqui, ó. Cada dissipador, né? Um dissipador desse, né? Para cada um TDA, vai melhorar bastante. Tá certo? Então, vamos continuar ouvindo aqui. E deixa eu mudar de música aqui para a gente... Até aqui, ó. Agora vamos aumentar daqui. Vamos dar mais um pouquinho de agudo. Aê! Umas batidinhas. Tá bom. Vamos ver agora? E aí E aí E aí Tchau. Coloquei um pouquinho mais de agudo. Tchau. 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 Tchau.